Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Ufa hein, véi, ufa. Que vitória sofrida, que vitória suada. Quem tava na live do jogo viu como a gente sofreu junto com o Atlético nessa partida, que pra mim foi uma partida de Copa, tá? O Atlético estava jogando o Campeonato Brasileiro, mas desde o início foi uma partida como se fosse uma partida de Copa. Nível de competitividade muito alto, muito alto mesmo, disputas a todo momento, em alguns momentos o Atlético com dificuldade de acompanhar esse nível de competitividade, o que atrapalhou muito o Atlético. Mas a gente começa o jogo muito bem, termina o jogo muito bem, não desiste até o final, acho que no final das contas foi muito mérito do que o Atlético, ele conseguiu construir ao longo dos 25, 30 minutos finais, e a gente comemora agora de vez uma vaga no G6, pelo menos até a próxima rodada, onde o Atlético pega o pior time do campeonato. Mentalmente, o Atlético tem que ir se preparando pra esse confronto contra o Curitiba, porque o Curitiba toma um soco no queixo, no jogo contra o Vasco, e o Atlético tem uma vitória que eu acho que, se não empolga a torcida, motiva muito o elenco. O elenco, eu acho que sai o mais orgulhoso dessa vitória do que propriamente dita a torcida. Pra mim, vitória é foda, vitória que nos coloca numa posição expressiva. Pra alguns torcedores, foi uma vitória que aconteceu na base da sorte. Não acho que foi, vou tentar passar minha visão pra vocês, mas vou pedir aquela moral de sempre. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Twitter, E, óbvio, agradecer a KTO, nossa parceira, inclusive ganhei uma graninha nos gols do Atlético na KTO, hein? E algumas dicas que eu dei, bateram. Finalização no gol do Vitor Bueno. Qual foi a outra? Não lembro. Ah, vitória do Atlético, empate devolve. Então, o empate tava devolvendo a grana, mas no final das contas, a gente ganhou com a vitória do Atlético, sabe? Vamos falar da partida? E eu acho que a gente não pode não falar da partida, ignorando o fato que a gente perde dois jogadores importantes nos dez primeiros minutos do jogo. O que mostra quão pegado foi o jogo. Vitor Roque sai machucado, só o Vitor Roque, e o Madson sai machucado. E, pra minha surpresa, o Madson fez mais falta que o Vitor Roque. Porque o Atlético, ele teve dificuldade de se estruturar com a saída do Madson. Porque como o Atlético, ele se estrutura pra atacar? Madson bem aberto de um lado, Canó bem aberto do outro, fazendo a saída de três com KK pela direita e Thiago pelo centro, Esquivel pela esquerda. Com a saída do Madson e a entrada do Bruno Pérez, que também entrou com um nível de competitividade bem baixo, o que que aconteceu? Bruno Pérez veio construir, liberou o Esquivel, e você teve Esquivel, e o Canóbio saiu do lado, que ele se dá melhor, que é o lado esquerdo, pra ir pro lado direito. Então a gente teve mais dificuldade de se estruturar pra atacar, a gente teve mais dificuldade de pressionar. Era muito incômodo como o Inter saía da nossa pressão e chegava fácil ao campo de ataque. Muito incômodo. Mas eu preciso falar dos 20 minutos iniciais. Cara, o Atlético jogou muita bola nos 20 minutos iniciais, 25 minutos iniciais. Tentando construir lá de trás, com poucos toques chegando na frente, sabe? Finalizando, levando o perigo ao gol do Inter. Foi muito melhor que o Inter nos 20 minutos iniciais. Zappelli aparecendo pra construir, Bueno aparecendo pra construir. Mas um que teve abaixo durante o jogo como um todo foi o Fernandinho. E o Atlético, ele sentiu, por não ter, a sua principal engrenagem, como a gente já definiu essa semana. O Fernandinho é esse cara do desequilíbrio do Atlético, não no último terço, mas na hora de construir a jogada. O Fernandinho até participa do primeiro gol, um bonito gol do Eric, que acho que dá uma resposta depois de algum tempo. E participa do primeiro gol do Internacional também. Se a pressão do Atlético não funcionava, a pressão do Inter funcionou. O Inter com um time muito físico, tentando a todo momento choques, duelos, pra vulgarizar o jogo do Atlético. E foi numa pressão que o Inter recupera a bola. O Depena acerta um chutaço. O Léo, assim, infelizmente não tinha o que fazer. Gol do Inter, empata. E aí começa o pior momento do Atlético do jogo. Que durou. Que foi o momento onde o Inter tinha a bola e o Atlético competia muito pouco. O Atlético competia pouquíssimo. E esse tempo durou dos 25 ali do primeiro tempo, 26, 27, logo depois do nosso gol, até, cara, 25, 26 do segundo tempo. Então demorou 45, 50 minutos. O momento do jogo onde o Inter estava confortável pra construir. Onde o Inter chegava fácil na nossa frente, criava situações de gol. O Léo precisou fazer boas intervenções. Porque o time como um todo competia pouco. Pressionava mal. Os duelos perdia a maioria. Era um time frágil. O Atlético foi um time frágil. O que bateu com o que a gente falou durante toda a semana. O Atlético, ele precisa ficar atento. Não adianta ter um time bom tecnicamente e um time que não conseguia gerar situações ali de duelo. Porque num jogo de Copa, se você não duela, você se ferra. E olha que, paralelamente a isso, a gente foi tendo boas atuações. Zappelli, Bueno. Em alguns momentos o Esquivel, eu acho que ele foi bem. O Kaká, pra variar, mais uma atuação grande, mais uma atuação soberba. Só que essa falta de competitividade do Kappa, ela mudou. Mudou principalmente quando entrou o Alex e o Coelho. Alex no lugar de um Fernandinho, e até difícil eu falar isso aqui. Mas um Fernandinho que foi muito mal. E a entrada do Alex qualificou esse setor de meio campo. Trouxe mais competitividade. Trouxe mais vigor físico. Trouxe mais entrada na área. E a entrada do Coelho também, nem lembro no lugar de camp. Do Zappelli, eu acho, né? O Zappelli que fez um bom jogo, tá? Eu quero destacar, mais uma vez, uma boa partida do Zappelli. Finalizou, quase fez um bonito gol no primeiro tempo ali. Que o Roche acabou pegando a bola. Criou algumas situações. Deu alguns toques muito bonitos. Acelerou, desacelerou. É um Zappelli que tem muita qualidade, cara. Vem encantando assim no meio campo. A gente tava conversando como transformar esse meio campo competitivo. Eu não sei se eu gostaria de ver a saída do Zappelli. Não que eu pense na saída do Bueno também. Que é disparado o cara mais criativo do time. Bateu uma falta que quase foi gol. Deu um passe por cima da defesa pro Canob, que foi sacanagem também. O que o Vitor Bueno correu no segundo tempo, cara. Se dedicou. A maneira como ele acaba o jogo. Eu espero que nunca mais venham com essa argumentação que o Vitor Bueno é sono. Que o Vitor Bueno é pouco dedicado. Porque é muito pelo contrário. É um cara que se apresenta a todo momento. E antes do jogo eu tinha pedido uma partida de protagonista do Vitor Bueno. E na minha visão eu acho que foi. Talvez não protagonista com a bola. Mas protagonista em relação à vontade de querer aquele resultado. Pra mim um dos jogadores que mais quis o resultado. E acho que foi bem. E acho que a gente precisa falar do Canob, né. O Canob pra mim é uma loucura. O Canob é o maior inimigo de quem gosta minimamente de analisar futebol. Ah, por quê, Thiago? Porque, cara, tem lances tenebrosos. Quem viu o jogo aqui comigo viu que eu xinguei o Canob. Mas ele tenta tanto. Ele se dedica tanto. Que em meio a lances tenebrosos. Ele faz lances muito positivos. O Canob perdeu o gol. Aquela bola na trave no final poderia ter nos prejudicado. Mas encerra um jogo de muita dedicação. Com uma belíssima assistência. Querendo ou não. Assistência da vitória. Então é um sinal assim que... Em meio ao erro ou acerto. O Canob é uma luz, podemos dizer. O Atlético, ele começa a sentir o citoma. Novamente da volta dos jogadores que estavam machucados, né. Se tu para pra pensar, o Alex tava machucado. E é o segundo gol seguido em jogos do Alex. Fez gol contra o Flamengo. Agora faz gol contra o Inter. Gols que fizeram falta em muitos momentos. Contra Goiás, contra Santos, contra Cruzeiro, contra Palmeiras. Acho que ele tava de fora também. Então ter o Alex de volta pra nível competitivo e pra fazer gols é fundamental. E assim, contra o Coxa vai ser um jogo muito pegado também, tá. Contra o Curitiba vai ser um jogo muito, muito, muito pegado. Muito, muito disputado também. Então o Atlético, ele precisa entender como alinhar a capacidade técnica de jogadores que são realmente diferentes. Com a capacidade competitiva. Beleza? É um alerta que fica aqui. No final, acho que foi uma partida de momentos distintos. Acho que o Atlético poderia ter feito mais gols. Duas bolas na trave. Defesas importantes do Rocher. Mas o Atlético também poderia ter tomado gols. Então no final das contas, foi mais um jogo de campeonato brasileiro do caos. Né? Foi mais um jogo de campeonato brasileiro do caos. Onde tudo poderia ter acontecido. E foi uma linha tenue e muito próxima entre a derrota e a vitória. Alguns jogos a gente vai dominar mais. Outros jogos a gente vai disputar mais. E foi o caso que aconteceu. É... Top 5, né? Top 5. Vocês sempre me pedem o Top 5. Fazer o Top 5 agora com vocês. Dos 5 melhores pra mim. Deixa eu só fazer as contas aqui. Tá. 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 Em quinto eu vou botar o Santana, tá? Acho que o Santana entrou no time. Melhorou o time. Em relação ao que a gente vinha com o Fernandinho. Faz o gol da vitória. Acho que... Que assim é muito importante a gente destacar o quanto o Santana foi importante. Vem sendo importante nessas últimas partidas. Capacidade de competir e a capacidade de decidir dele é muito em cima da média. Em quarto, eu vou botar o Kaká. Mais um grande jogo do Kaká. E se o Kaká continuar nesse nível de atuação. Eu acho que dificilmente a gente vai tirar o Kaká dessa... Dessa lista aqui do Top 5. E em terceiro... Eu vou botar... Sabe quem? Tô tentando fazer as contas pra ver se eu não esqueço ninguém. Em terceiro eu vou botar o Zapele. Como eu falei pra vocês, eu gostei do jogo do Zapele. Acho que participou de lances decisivos. Acelerou e desacelerou. Acho que tá entrando realmente na velocidade do jogo do futebol brasileiro. Acho que tá entrando realmente na capacidade de competir ali do futebol brasileiro. Elogio bastante o jogo do Zapele. Bastante. Os dois primeiros. Vitor Bueno. Acho que assim... Competiu muito. Correu muito. Se dedicou muito. Lutou muito. Criou muito. Vitor Bueno. Assim... Tá cada vez mais se justificando. Um belo jogador. Sabe? Um belíssimo jogador. E pra mim... O melhor. Pela assistência, pela dedicação, pela loucura que é. Pelo caos. Agostinho Canob. Ele é... Ele é caótico. Acho que eu não tenho nenhuma maneira de definir o... Definir o Canob que não seja... Dessa forma. Completamente caótico.